Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e a receita hoje é um bolinho de chuva salgado para receber muitos elogios aí no café da tarde. Olha que delícia que fica, gente! Vamos lá para a receita rapidinho. Em uma vasilha você vai colocar um ovo. Aí vai adicionar meia xícara de leite. Vai colocar também uma xícara de farinha de trigo. Uma colher de chá de sal. E vai misturar bem com uma colher ou com um fuê, com o que você tiver em casa. Se você quiser pode colocar um pouquinho de cebola ralada, pode colocar azeitona, picadinha e também fica uma delícia. Finaliza agora com meia colher de sopa de fermento em pó. Misture novamente e nós vamos para o fogão fritar os bolinhos. Você vai levar a panela com óleo em fogo médio para esquentar. E assim que estiver bem quente, você vai usar duas colheres para colocar pequenas porções da massa no ovo. Assim como eu estou mostrando aí no vídeo. Os bolinhos eles vão virar sozinhos para dourar dos dois lados. Mas se ele teimar e não virar aí, você vem com a espumadeira e ajuda ele a virar para que doure dos dois lados. Assim que os bolinhos estiver bem douradinhos, você já pode retirar do fogo e colocar em uma travessa com papel toalha para escorrer o excesso de óleo. O segredo do bolinho de chuva, gente, é não colocar muita massa na colher. Olha só no vídeo, eu coloco um pouquinho de massa na ponta da colher. Você fazendo assim, olha, colocando na pontinha da colher, o bolinho vai ficar mais redondinho, tá vendo? Colocou mais um tanto de bolinho para fritar, olha lá, ele acabou de virar sozinho. Tá vendo? O bolinho vira sozinho. Alguns não viram, então você vai lá e dá aquela ajudinha para dourar dos dois lados. Eu já fritei toda a massa e olha só que travessa bonita e deliciosa que rendeu. A receitinha é tão simples, tão fácil, merece o seu like, hein? Compartilhe a receita com os amigos, deixe também aí nos comentários o que você achou da receita. Gente, essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita.